Com sacrifício E pra alimentar meus filhos Não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes Que às custas de uma inchada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai E um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as malas Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho amparou Que a esse velho amparou E o seu neto vai me chegar